É... É mais ou menos assim, ó Calma, deixa eu lembrar o começo que eu esqueci É mais ou menos assim, é a música que vai lançar o próximo clipe É... acho que ela é 150 bpm, se não me engano É assim, ó Amoleci meu coração à toa E você fazendo jogo com alguém que te dá valor Eu fiquei mal, mas vou ficar de boa Sua safadeza terminou de a minha começou Quando a gente se encontrar Vai ser sem sentimento Sem dar satisfação Só um lance de momento Daquela sentada braba que tira a minha razão Não para, não para Não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não Se eu já te dar tesão Não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não Se eu já te dar tesão Não para, não para, não para, não Tamo junto Daquele jeitão Tem a música com a Luísa que vai sair também Muita música, mano Na moral, a música que vai sair no dia dos namorados É muito fofinha Ó, quem... Especialmente pros casais, exatamente Pra quem namora Mas não sei vocês Eu, principalmente, gosto muito de meninas sem maquiagem, mano Eu acho que é bem mais bonita a beleza natural Então o refrão da música Com o cara número um do pagode aí Que eu não vou falar o nome É mais ou menos assim, só o refrão Será que é errado gostar de você sem maquiagem? É mais linda que uma paisagem Você com esse coque é sacanagem Ó, e quando a gente se olha o tempo para É tipo uma viagem Choque de amor, alta voltagem Olhando pra sua boca dá coragem de dizer Te amo Te amo Naquele jeitão Mas não falando que vocês meninas que usam maquiagem Ficam feias, claro que também ficam lindas Mas eu tô falando no dia a dia Que você tá com alguma garota É muito bem mais bonito ver sem maquiagem Tá ligado? Vou cantar o começo da música Já que eu cantei o refrão Mas é mais ou menos assim, ó E hoje eu acordei Escutando um barulho na cozinha E quando eu levantei Eu te encontrei de camiseta e calcinha Então eu perguntei O que você tá fazendo aí sozinha? E ela me respondeu Um café pro amor da minha vida É meu refrão Será que é errado gostar de você Sem maquiagem É mais linda que uma paisagem Você com esse coque é sacanagem